Olá, espero que esteja tudo bem contigo. Estou aqui para fazer um vídeo correspondente à análise de energias dos planetas durante o ano de 2015 e este vídeo é especificamente para o signo de peixes ou ascendente de peixes. Vamos ver os planetas que estão mais longe, que são aqueles que influenciam durante o ano, portanto mais se nota a influência, como eu costumo dizer, the big picture, poderemos ver de uma forma mais ampla. E os pequeninos eu deixo mais para aqueles vídeos que eu costumo fazer semanalmente, ou pelo menos tento fazer com essa regularidade e que tu poderás continuar a receber, se quiseres, basta subscrever este canal do YouTube, de forma a poderes então receber sempre estes vídeos. Mas vamos então começar. O primeiro planeta que eu vou falar vai ser Plutão. Plutão está neste momento em cima da constelação de Capricórnio e para ti peixes, a constelação de Capricórnio calha na casa dos amigos, dos grupos e das connections, dos nossos conhecimentos, quando tu tens um Capricórnio nesta casa, o que acontece é que tu tens poucos amigos, mas bons. Agora, o que é que eu te posso explicar mais em relação a isto? Significa que tu és bastante seletivo em relação aos amigos que tens à tua volta, tu achas ou podes achar que não queres mais amigos porque podes não estar à altura de ser amigo dessas pessoas. No entanto, há uma situação bastante importante que eu te quero explicar. Tu tens o dom da amizade. Tu tens o dom de estar nos grupos, de fazer com que os grupos evoluam. Tu tens o dom de fazer com que os conhecimentos à tua volta se sintam melhor. E, portanto, tu tens que utilizar este dom. Não podes continuar a pôr o medo ou o receio de não estar à altura de alguma circunstância de alguma pessoa à frente deste teu dom porque não faz sentido absolutamente nenhum. E quando o Pelotão está em cima desta constelação, ele vem te ajudar nesse sentido. E é claro que o Pelotão não é muito simpático na maneira como age. E, às vezes, podes estar a trair amigos que sejam um bocado complicados, mesmo amigos que possam ser ciumentos, que te possam trair, que possam ser, assim, uma situação que não seja muito fácil para ti. No entanto, eles só estão ali a picar-te para tu perceberes que tu tens o dom da amizade, que tu tens o dom de conseguir fazer com que as pessoas à tua volta se sintam melhor. Tu tens esse dom e esse dom é para ser utilizado. Portanto, quando tu compreendes que, seja o que for, mesmo que seja negativo, que está à tua volta de amigos, de grupos, de conexões, só estão ali para fazer com que tu brilhes com esse teu dom, com que tu ponhas o dom cá para fora e consigas fazer algo maravilhoso em ti, tu consegues obter grandes resultados. E resultados têm a ver também com dinheiro. Compreenda aquilo que eu te vou explicar. Quando tu tens muitos conhecimentos, não precisa de ser só amigos, pode ser conhecimentos. Quando tens muitos conhecimentos e, principalmente, quando tu te valorizas perante esses teus conhecimentos, ou seja, deixas de perder o medo de conhecer as pessoas, deixas de perder o medo de te contactar com grupos e com amigos e de te entregar a essa energia e mostras esse teu fantástico dom. Quando isso acontece, quando tu te valorizas, os outros também te valorizam. E então, alguém te ouve falar daquele assunto que faz o teu olho brilhar e fica com aquilo dentro da cabeça. E hoje, ou para amanhã, ou outro dia qualquer, ele vai se lembrar de ti e vai recorrer a ti. Ou pode, por exemplo, vir na forma de um emprego novo, ou pode vir na forma de te ajudar a vender um produto teu, qualquer circunstância é válida e as nossas conexões e os nossos conhecimentos estão lá para nos ajudar. Estão lá para fazer com que o dinheiro entre na nossa vida, exatamente quando nós nos valorizamos perante eles. Outro planeta que vamos falar a seguir é Saturno. E Saturno saiu mesmo agora, nas Vespas do Natal, de cima da constelação de Escorpião e entrou na constelação de Sagitário. Mas eu não quero entrar já nesta situação do Sagitário, eu quero que tu recuses um bocado comigo no tempo e vamos a Outubro de 2012. Recordas que Outubro de 2012 foi uma data que, mais para a frente ou mais para trás, por aí, por essa data, foi uma data que foi importante para ti. Isto porque este Saturno, ao entrar na constelação de Escorpião nesta data, ele veio-te pedir primeiro para tu pôrs os pontos nos ir em relação à expansão do teu conhecimento ou acreditares mais naquilo que tu aprendeste. E depois veio-te começar a trabalhar a tua maneira como tu lidas com essa expansão do conhecimento. Tu és uma pessoa que tens muito conhecimento, tens muita cultura dentro de ti e só tens uma grande dificuldade em acreditar nisso. tens muita falta de autoconfiança nesse sentido. Portanto, quando este Saturno entra aqui dentro, ele vem-te ajudar de uma forma um pouco estranha, não é? Neste caso, ele vem-te limitar o facto de tu poderes continuar com as tuas expansões do conhecimento, muito provavelmente desde Outubro de 2012, quando tu até tinhas planos para evoluir na tua expansão do conhecimento, não fizeste nenhuma viagem, não fizeste nenhum curso e andaste um bocado para a parada nessas áreas da expansão do conhecimento. No entanto, esta situação foi apenas para tu perceberes que tu não precisas disso para nada. Não precisas de viagens, não precisas de cursos, não precisas de nada, precisas simplesmente de confiar no teu grande conhecimento, precisas simplesmente de teres autoconfiança, claro, com humildade e honestidade, não é para sobrepor em cima dos outros, mas quando tu confias no teu conhecimento e passas esse conhecimento aos outros, tu realmente és a extraordinária e podes fazer a diferença no mundo da educação. Não te esqueças então que quando o Saturno esteve ali, ele limitou esta circunstância e agora, quando ele deixa de estar em cima da constelação do Escorpião e passa a estar em cima da constelação do Sagitário, ele vai mudar de sítio, portanto, ele vai deixar de estar influenciado na tua expansão do conhecimento e vai começar a influenciar a tua posição em sociedade, quando tu abres a porta de casa e sais para o mundo, a tua carreira, os teus objetivos pessoais e, em relação ao Sagitário nesta área, portanto, como tu és, tu és uma pessoa que tens muito valor, no entanto, quando vidas desse valor, tu pões uma capa e, portanto, quando te apresentas à sociedade, tu tens aquela capa de pessoa culta, de pessoa, ou pelo menos que tem algum conhecimento e de mestre, que sabe dar aqueles conselhos, assim, todos super especiais. Portanto, o que é que pode acontecer? Acontece que isso pode ser simplesmente uma capa e, portanto, depois tu exageras um bocado nessa maneira como tu estás em sociedade e perante os outros e, principalmente, quando estás pensando na tua carreira e nos teus objetivos futuros, em tudo assim, à grande e à francesa. Portanto, se tu tiveres a noção de que isto é apenas uma capa e tu podes simplificar, podes ser tu próprio ou tu própria, podes deitar cá para fora essa energia maravilhosa que tu tens, essa inteligência fantástica, esse conhecimento maravilhoso, podes colocar cá para fora de uma forma muito simples, sendo só tu, pronto, e isso já vai ser o suficiente para que tu tenhas muito, muita posição a nível social. Tu estás aqui para ensinar os outros, mas tem que ser de uma forma muito simples. Não pode ser complexa, não pode ser com todo o conhecimento que está dentro de ti, não podes desbobinar toda a biblioteca que está dentro da tua cabeça para as outras pessoas. Tens que simplificar. E quando tu simplificas, tu chegas muito longe, chegas mesmo à beira das pessoas com aqueles exemplos que elas realmente percebem e aí sim, estás a ser o verdadeiro professor ou verdadeira professora, estás a pôr cá para fora todo o teu conhecimento e este Saturno, neste momento, está a travar um bocadinho essa tua capa de mestre, está-te a tirar um bocadinho isso, está-te a fazer com que tu fiques mais recolhida, com menos energia, mais interiorizada, de forma a que tu descubras essa simplicidade que está dentro de ti, essa pureza. E quando ele sair de lá, que vai ser agora em junho de 2015, desde agora até junho, é para trabalhares nesta simplicidade interna e depois em junho, julho e agosto, ele vai regressar à constelação anterior, portanto vai estar outra vez em cima do escorpião e vai estar outra vez a pedir para tu lidares com o teu conhecimento, com o teu conhecimento interno, acreditares mais em ti, acreditares que estás aqui para transformar a nível de educação o mundo para as outras pessoas. Quando ele voltar outra vez a entrar na constelação de Sagitário em Setembro, não vem sozinho, vai trazer um amigo com ele que é o Júpiter. E o Júpiter, que nessa altura vai estar a entrar na constelação do Virgem, ele está a mexer com uma área para ti que tem a ver com os relacionamentos. Portanto, tem a ver com os relacionamentos amorosos e com os relacionamentos de parceria. O que acontece é que quando tu lidas com esta área, tu és uma pessoa extremamente racional, tu és uma pessoa extremamente metódica, correta, como é que eu ia dizer, alinhada, portanto, para ti as coisas têm que ser todas muito organizadas, digamos assim. E não dás um bocado de espaço para que existam emoções, para que exista leveza na situação. Portanto, o Virgem traz-te esta situação de demasiada frieza em relação a um relacionamento e tu podes até ser crítica em relação às pessoas e as pessoas podem até nem se sentir muito felizes nesse sentido, mas é a tua maneira de ser. Portanto, aquilo que este Júpiter veio fazer quando entrar em Setembro de 2015 nesta constelação é trazer-te uma maior leveza, uma maior alegria, positividade e de forma a que tu possas juntar a esta tua terra, a esta tua racionalidade e possas encarar o relacionamento de uma forma diferente. Quizá não aparece uma pessoa que seja do estrangeiro, que esteja ligada ao estrangeiro e que te vem trazer uma perspectiva de vida diferente daquela que tu estavas habituada a ter e que te vem trazer uma perspectiva diferente a nível de relacionamentos entre as pessoas, entre ti e a outra pessoa em si. Por isso, fica atenta, em Setembro a energia que entra é diferente. O Saturno vai trazer então este Júpiter e vai continuar a estar em cima da tua área da carreira e dos objetivos pessoais a fazer com que tu não te esqueças que tens um grande conhecimento e tens que o passar aos outros de uma forma simples e original. Claro que o Júpiter não ficou... Se eu falei de Setembro para trás, não te falei de Setembro para trás. Neste momento e até Setembro o Júpiter está em cima do Leão e o Leão está na tua casa do trabalho, na tua casa da rotina, do dia-a-dia. Portanto, o que é que isso significa? Que mesmo que não tenhas muito consciência disso, tu és uma pessoa que brilha. Tu brilhas dentro do trabalho, tu brilhas dentro da rotina do teu dia-a-dia e as pessoas estão ao teu lado e gostam de te ver brilhar e gostam de te ver criativa e alegre e bem disposta. No entanto, o facto do Júpiter estar aqui, ele pode exagerar um bocado nesta área. Portanto, como bem tu teres em atenção que brilhar, sim, é muito importante, mas também deves baixar um bocadinho o teu brilho para deixar com que as pessoas que estão a trabalhar ao teu lado também brilhem. Ok? Para te partilhar este brilho. Mas não te esqueças, o teu trabalho é feito de brilho, é feito de criatividade. Portanto, é isso que tu deves pôr cá para fora, a tua criatividade. A alegria, boa disposição, coisas novas, renascimento, digamos assim. Portanto, sempre coisas novas a palpitar e isto é importante. Trabalha a tua identidade, trabalha a tua criatividade no próprio trabalho, digamos assim. Para além disso, temos também o Urano em cima da constelação do Carneiro e para ti a constelação do Carneiro calha na casa da segurança dos valores morais e dos valores materiais. Portanto, estamos outra vez a falar em dinheiro, mas neste caso falamos em nível de poupanças. Portanto, quando o teu relacionamento com o dinheiro tem a ver com a energia do Carneiro, significa que tu és muito boa a conseguir poupar, tens planos e tens ação no sentido de teres dinheiro ao teu lado. No entanto, como tu és muito boa nesse sentido, toda a gente se aproveita de ti à tua volta. Então, bem que acontece, tu tem a ver com o dinheiro, tens que ser tu a lidar com, tens que ser tu a tratar. O que este Urano em cima da constelação do Carneiro te vem pedir é para tu te libertares disso. Libertares. Começa a delegar as coisas nas pessoas. Os outros também têm que trabalhar, os outros também têm que ganhar dinheiro, também têm que dividir as responsabilidades contigo. Não podes ser só tu a trabalhar tudo e a tratar de tudo que tem a ver com finanças. Os outros também têm que se mexer. Portanto, dá-lhes trabalho, divide com eles. Eu sei, eles não vão conseguir fazer tão bem como tu fazes, nem tão rápido como tu fazes. Eu sei. E tu também sabes. Mas tens que ter muita paciência para conseguir pegar naquilo que realmente é menos importante para ti delegar essas pessoas, de forma que eles possam continuar à sua maneira, mais do agarro, ao seu estilo, mas possam continuar e deixem-te com o tempo suficiente e com a disposição suficiente para poderes trabalhar naquelas tarefas que realmente são mesmo importantes e só tu é que podes fazer. Aquelas situações ligadas com o dinheiro que tu é que sabes controlar muito bem e, portanto, é melhor ser tu a fazer. E, se calhar, até libertar-te para coisas novas que possam aparecer e que, se tu estivesses sendo sobrecarregada com outras coisas, não terias oportunidade de... Ok? Portanto, não te esqueças dessa circunstância. O Urano pede para te libertar, liberta-te relacionado com todas as situações que têm a ver com finanças, com valores, que, neste caso, podem ser valores materiais, mas também podem ser valores morais. Portanto, tudo que esteja a prender-te e que não te esteja a deixar avançar, não esteja a deixar o teu carneto ir em frente, respira fundo, chama a tua paciência e delega para que os outros também possam fazer alguma coisa. E depois continuas o teu caminho. A última situação tem a ver, então, com o peixes e o Neptuno em cima de um peixe. Ora bem, então, peixes é o teu signo, certo? Então, estamos a falar na maneira como tu te apresentas aos outros e na maneira como tu tomas iniciativas. Peixes é o último de todos os signos. É aquele que compreende toda a gente, mas ninguém o compreende a ele. Portanto, ele é um incompreendido. E como ninguém o consegue compreender, como ele se sente um incompreendido, ele foge para um mundo imaginário, onde as coisas todas correm muito bem, onde está tudo limpo e maravilhoso e todas as iniciativas são tomadas e ele é fantástico e apresenta-se lindamente a toda a gente. E depois, quando tem que vir à realidade, porque de vez em quando também é preciso vir à realidade, vêm as desilusões, as grandes desilusões. E nós estamos a falar na maneira como tu tomas iniciativas. Portanto, isto é uma situação mesmo muito importante na tua vida. Sempre que tu tenhas esta ilusão à tua frente, tu não vais conseguir tirar partido da iniciativa e da apresentação que tu estás a fazer. É quase como, deixa-me dar-te um exemplo. Tu encontras uma pessoa, imagina, termina no namoro, não é? Encontras uma pessoa, gostas daquela pessoa, vais àquele teu filme do romance, que está tudo muito lindo, príncipes e princesas e tudo cor-de-rosa. Pegas na cara da pessoa, colocas nesse filme e deixas o filme a rolar, vires ali aquele filme. E depois, por exemplo, achavas que a pessoa que já estava na tua e que vocês iam ter um relacionamento fantástico e de repente a pessoa desaparece da tua vida. Ou, pois então, afinal, gostavas de mim ou não gostavas de mim? Querias ou não querias? Quando alguém de fora vai analisar o teu filme, a tua vida, vai verificar que tu, foste tu que fizeste grandes filmes, foste tu que estavas na onda, mas ninguém estava na onda contigo. Ou outra pessoa não estava na onda contigo. E, portanto, claro que tiveste uma grande desilusão, mas foste tu que desiludiste. Por exemplo, outra situação, a nível de trabalho. Ou que convidam-te para ir trabalhar à experiência durante dois meses num sítio qualquer. E tu vais à experiência e ficas então a trabalhar. Estás imensa e estás super divertida com aquilo. Passam os dois meses, passam os três meses, até que alguém se vira para ti e diz assim Olha, então, já estás efetivo no local e tu Efetivo, quer dizer, não sei, não sei, não, não, que ainda não passaram dois meses. Caralho, já passaram três, foi, desculpa lá. E tu ficas assim meio tarantada, ah, pois é, é verdade. Então, porquê? Porque tu estavas a viver naquele tal mundo imaginário em que no teu trabalho tudo corria lindamente e as coisas eram todas fantásticas e na realidade o que aconteceu? Sentiste-te enganada. Foste enganada. Aliás, tu não foste enganada. Tu é que te enganaste. Tu é que te luziste. E depois, claro, que a perspetiva é sempre na outra. Os outros é que são os culpados, nunca somos nós e, portanto, depois custa-te um bocado lidar com isto. Agora, quando tu tens um Neptuno em cima do peixe, vai reforçar tudo isto. O Neptuno está lá desde Fevereiro de 2012 e vai ficar lá até Janeiro de 2026. Portanto, a energia onde ela está aí vai ser sempre para toda a tua vida, mas esta fase é mais complicada em um bocadinho. Portanto, o que é que eu te aconselho? Quando começares alguma coisa, quando te apresentares aos outros, parte para a situação com um livro em branco. Não escrevas nada, não coloques expectativas, viva a situação, viva o momento. Fica atenta, claro, para não seres enganada, mas mesmo assim tenta não te iludir em relação à situação. Tente ser mais realista, ver as coisas como elas realmente são, apreciar as coisas como elas te estão a ser apresentadas naquele momento. Lembra-te que o Universo faz planos fantásticos, muito melhores do que os nossos. E, portanto, se tu aproveitares os planos do Universo, vais-te sentir muito mais feliz e vais-te andar muito mais equilibrada e não vais precisar desse teu mundo imaginário porque se os outros não te compreendem, o Universo compreende. E tu compreendes o Universo e, portanto, vocês vivem lindamente. Não te esqueças, o país de ser o último de todos os signos é aquele que está mais perto de Deus. Portanto, é aquele que está mais protegido em relação a todas as energias. Deixa fluir, deixa acontecer e vais ver que umas coisas serão muito mais fáceis para ti. E pronto, espero que tenhas gostado desta mini análise astrológica para 2015. Se ficou alguma dúvida, considere aí fazer uma consulta pessoal comigo para nós verificarmos o teu mapa. Caso contrário, também aconselho-te a vir aprender Astrologia. Eu tenho um método muito simples para começar a aprender. Como eu costumo dizer, começamos na piscina dos pequeninos e depois, quando já estamos a saber nada bem, passamos para a piscina dos grandes. E, quando tu já estás habituado, se quiseres, podes passar então para a piscina dos grandes ou se não, ficas nas pequeninos, porque certeza que também vais aprender, já sabes nadar e vais te safar lindamente. Quanto mais que não seja, continua a ver os meus vídeos. Não se esqueças de subscrever o canal para eu continuar-se a receber estes vídeos que eu faço com alguma regularidade e para te dar algumas informações em relação à posição dos planetas, para que possas tirar o melhor partido destas energias. E também desejo-te um 2015 muito, muito, muito bom, cheio de coisas fantásticas, com que tu possas desbloquear tudo aquilo que te está a aprender, como diz o Osho, saia da sua frente e conseguires encontrar o caminho certo para que te sintas bem e para que sejas muito feliz. Até uma próxima e a gente vê-se por aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho